Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links junto com o link do site Natura. Cupom de desconto vocês encontram na descrição do vídeo. E também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o perfume Miss Flora, o Boticário. Vem neste frasco, o frasco é igual aos demais frascos da família Lys, é redondo, aí vem um trabalhado aqui embaixo, ele é em vidro, vem acompanhado de borrifador, temos a tampinha. Vou borrifar aqui para sentir junto e falando com vocês, sentindo e falando junto com vocês ao mesmo tempo. Ó, o borrifador, gente, ele é bem generoso. Ó, e o que falar desse perfume? Já era para ter gravado o vídeo para vocês, mas infelizmente, por conta da correria, do excesso de trabalho, não deu, gente. Não só agora que eu consegui gravar e falar aqui para vocês a minha verdadeira e sincera opinião. Lembrando que fixação, projeção, resultado de fragrâncias variam de pele para pele. Lembrando aqui também mais um detalhe que o líquido desse perfume, ele é rosa, tá? É um rosa diferente do Lys Sublime e dos outros também, tá? Então vamos lá. O que eu posso falar para vocês desse perfume? Assim que eu aplico na minha pele, já logo de início, eu consigo sentir o DNA do Lys tradicional. Porém, ele não vai ficar como o Lys tradicional, nem como o Lys Sublime e nem como o Intenso. Ele vai seguir uma proposta diferente, então... Mas quem sente e conhece a família Lys vai saber que se trata de mais um da família, tá? Então isso é evidente. Eu sinto aqui um leve toque do Lys tradicional, que é aquele toque do frescor. Que é o que sobressai na fragrância. No caso, sim, na minha pele, tá? É aquele toque fresco que uns gostam e outros não. Porém, passado alguns segundos, junto com esse toque fresco, aparece um toque floral de rosas. Que vai trazendo mais frescor à fragrância. E aí, conforme vai passando o tempo, o toque que é parecido aí com o Lys tradicional vai no fundo da fragrância. Acompanhado de uma cremosidade que também surge aí no decorrer do tempo na qual esse perfume tá na pele. E o toque de rosas frescas, ele vai ficando aqui como protagonista da fragrância. Então, resumindo pra vocês. O perfume, no fundo, ele fica com aquele leve toque do Lys tradicional, junto com cremosidade. E o fundo desse perfume, ele é bem suave, tá? Então ele vai ficando mais suave conforme o tempo vai passando. E o que sobressai é um toque de rosas frescas. Que traz aquela sensação de perfume rosado. Ele vem com uma proposta diferente. Então, se você está na dúvida ou está com medo de dar blind, de comprar no escuro, sem conhecer. Eu indico vocês testar esse perfume na pele antes de comprar. Sempre falo aqui, né? Que resultado de fragrâncias, fixação, projeção, resultado de fragrâncias. Varião de pele para pele. Então, é isso que eu gostaria de falar pra você. De toda a família Lys, esse perfume, na minha pele, ele vem com uma proposta mais suave e delicada, tá? É um perfume que vocês podem usar em todas as estações, principalmente no dia a dia. É um perfume prático, que de toda a família, eu acho que é o mais agradável. Lembrando que a família Lys é uma família, ou é, ame ou odeie, tá? Então, são perfumes assim que é, o recomendado é testar na pele antes de comprar, pra não correr o risco de levar o perfume pra casa e depois não gostar, né? Tem que investir aí, fazer o investimento e não gostar e depois ter que desapegar. Projetou e exalou de uma forma moderada, durante uma hora, uma hora e meia na minha pele, depois ele deu uma suavizada. Mesmo assim, eu conseguia, mesmo assim, eu conseguia sentir ele exalar e projetar de uma forma mais suave e delicada. Tempo total de fixação foi de umas sete, oito horas, por aí. Mas, esse restante da fixação, se trata de um perfume mais suave e delicado, até mesmo quando vai chegando aí nas sete, uma, oito horas, vai chegando aí nos finalmente, ele já vai ficando rente à pele. Então, pra você que quer estar cheirosa, mas sem se sentir desconfortável ou sem incomodar o olfato alheio, A dica é, teste esse perfume na pele da família, eu acho que é o mais prático pra agradar. De todos os perfumes existentes no momento da família Lys, o meu preferido ainda continua o Lys tradicional. O intenso eu desapeguei, então na minha coleção, por enquanto, só tem o Lys Flora, Lys tradicional e o Lys Sublime, tá? Então é isso, gente, que eu gostaria de falar pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.